Oi, gente amada! Não se esqueça que eu amo vocês, hein? Eu sempre digo e é verdade. Que tal hoje uma receita de um brigadeiro gourmet com a fruta maracujá? E a gente vai terminar ele, finalizar ele com um açúcar bem amarelinho e mais, podendo também banhar no chocolate. Mas tem uma coisa, não é só isso. Vamos fazer uma casca de ovo com esse brigadeiro na casca também e depois brigadeiro dentro? Confundiu? Espero que não, porque é um ovo com brigadeiro na casca e brigadeiro por dentro. Acompanha tudo, olha, compartilha aí nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever, por favor, dê seu like, compartilhe e me siga lá no arroba da Alva Zanforlin no Instagram. Comente, tá? A receita de hoje vale a pena você compartilhar com todos os seus amigos e família. Bora lá, vem vinheta, vamos lá fazer essa receita agora! Ingredientes para o nosso brigadeiro de maracujá. Vamos usar polpa de 2 maracujás e 3 colheres de sopa de açúcar para fazer a geleia. Os demais ingredientes para compor o brigadeiro. Uma caixa de leite condensado, bendito condensado. Uma caixa de creme de leite, o bendito creme de leite. Uma colher de sopa, mais ou menos de 20 gramas de manteiga sem sal ou margarina. Uma colher de café de glucose branca, Arcolor. 150 gramas de chocolate branco da Cical. Para finalizar nosso brigadeiro, vamos usar açúcar cristal colorido. Os maracujás, vocês vão retirar a polpa e colocar no liquidificador junto com o açúcar. A polpa completa, com semente e tudo. Vai bater até triturar bem as sementes mesmo do maracujá, dos maracujás. Feito isso, você vai despejar em uma panela, levar ao fogo e vai ficar assim. Olha que incrível, gente. Olha. Ou seja, peguei os maracujás, tirei e retirei as polpas, coloquei no liquidificador junto com o açúcar, bati, não juntei água nem nada, despejei nessa panela e levei ao fogo para ficar assim. Vou só colocar e mostrar para vocês. Olha, agora é só colocar na panela, fogo médio, vai mexendo, que ela vai chegar em uma resistência maravilhosa. Somente maracujá e açúcar. Agora, vamos partir para fazer o brigadeiro. Gente, é um brigadeiro incrível, sensacional. E vocês não saiam daí, porque o ovo com brigadeiro na casca é sensacional. Vale a pena vocês verem. Então, bora lá. Vou colocar aqui o leite condensado, o bendito condensado, o bendito creme de leite, a manteiga, a glucose e a geleia que eu fiz de maracujá. Vocês já viram e já expliquei. Gente, é só deixar no fogo que ela vai concentrando. É muito bom o sabor, muito bom o aroma. Aqui na panela, eu coloquei todos os ingredientes, menos o chocolate branco da Cical. Chocolate mesmo, o nobre. E a geleia também não. Por que, Dalva? Porque eu vou deixar ele começar a soltar o fundo da panela. Aí eu adiciono a geleia. E depois, quando ele soltar literalmente do fundo da panela, eu coloco chocolate. Bora lá fazer o nosso brigadeiro. Delícia! Chegamos no ponto aonde vamos colocar a nossa geleia de maracujá. Retira um pouquinho do fogo. E, olha. Vocês viram a textura, gente? É incrível. E nós já explicamos tudo aqui. Eu só tirei do fogo pra colocar a geleia de maracujá. Voltei para o fogo. Agora, eu já caminho pra colocar o chocolate. Gente, olha isso. O natural faz a diferença, né? Vocês sabem que a massa boa de brigadeiro é aquela que você vira e ela cai, né? Deu, gente. Olha. Agora, eu já vou colocar o chocolate e colocar para esfriar. Então, bora lá. Olha. Soltou. O chocolate nobre branco da Cical. Bem, o nosso brigadeiro ficou pronto. Gente, que brigadeiro mais maravilhoso. Eu deixei ele esfriar, porque é importante demais ele esfriar e ainda deixei ele concentrar por duas horas na geladeira. Olha como ficou a massa. Para finalizar esse brigadeiro, eu vou mostrar aqui pra vocês uma técnica bem legal. Duas por sinal. Aqui eu tenho açúcar cristal branco, o necessário. Geralmente, a gente gasta pra uma receita aproximadamente 200, 250 gramas. Corante em pó amarelo. Você pode usar qualquer corante em pó. Pode usar até o dourado. Mas eu acho que o amarelo aqui ficou muito legal. Aí, você vai misturando. Olha só. Alquimia na confeitaria. Olha. Olha que lindo. Agora, você vem, vai enrolar o brigadeiro, passar nesse açúcar. Vamos fazer um pra vocês verem? Geralmente, o brigadeiro, ele tem 17, 18 gramas. E aí, você finaliza, ele chega a 20 gramas. Olha que massa. Ó. Aí, você vem e... Olha, gente. Olha. Muito lindo. Vou pôr aqui, ó. Olha. Vou mais um. E aí, você pode usar a cor que você quiser, o sabor que você quer. Olha. A segunda opção, por nós estarmos na Páscoa, ela é muito favorável pra gente fazer, pra colocar dentro dos ovos e também colocar nas caixinhas. É o banho de chocolate. Proceda tudo como nós procedemos. Você só não vai passar no açúcar colorido. Você vai derreter, conforme eu já expliquei aqui, no YouTube da Alva Zanforlin, ou na embalagem. Cobertura fracionada, sabor chocolate ao leite, ou meio amargo, ou blend. Tudo da linha Cical, que vocês sabem que o sabor é incrível. E aí, você pega o brigadeiro, olha. Enrola. Se você sentir que ele tá um pouquinho mole, pode deixar mais um pouquinho ele enrolado na geladeira. Mergulha e, ó. Essa é uma opção bem de Páscoa. Olha só. Aí você vem aqui, ó. Vou fazer mais um pra vocês. Ó. Enrolou. Cobertura fracionada. Derretida. Vem, tira o excesso e fechou. Ou seja, o mesmo brigadeiro com dois acabamentos. Só aqui no YouTube da Alva Zanforlin. E sabe por quê? Eu amo vocês. Finalizado o nosso brigadeiro. Vamos fazer o ovo brigadeiro, mas em dois minutinhos. Não posso demorar. Senão vocês acham ruim que o vídeo tá longo. Não é? Eu vou. Eu peguei uma forma pequenininha, porque eu já tenho uma grande na geladeira. Olha, estou usando cobertura fracionada sabor chocolate branco. Mas se você quiser usar o chocolate nobre da Cical, é só você fazer a temperagem. Aqui no canal eu tenho. E mais, se inscreva aí, porque eu vou trazer muita coisa de facilidade pra você trabalhar com o chocolate. Se for a cobertura, é só derreter da mesma forma que o chocolate e mexer bem e utilizar. Vamos para o ovo brigadeiro. Eu já tenho um na geladeira. Olha que interessante. Você vem aqui, você coloca o brigadeiro, você dá uma achatadinha nele. E você vai pegar o chocolate ou a cobertura e você vai colocar aqui, ó. Pode ser a colher e pode ser o cartuchinho. Dê a primeira camada aqui, ó. Pronto. Já tá feito a primeira parte. Agora leve a geladeira, deixe secar, dê a segunda camada, deixa até a forma ficar opaca e aí eu dou sequência. Eu fiz um pequeno aqui pra mostrar pra vocês a técnica, mas eu fiz um grandão pra mostrar pra vocês. Olha só o tamanho, ó. Olha isso. Ai, gente, que delícia. Olha isso. Olha. Brigadeiro na casca. Agora vamos finalizar esse ovo aqui, ó. Já uma dica da Dalva. Pra dia das mães, pode fazer os corações. Gente, ó. Nós vamos colocar os brigadeiros aqui, ó. Nós não fizemos de dois tipos? Esse daqui, eu só fiz aqueles alabrescos brancos, ó. Então, bora lá. Ó. É delícia. É gostoso trabalhar com o seu próprio produto, com a sua própria criação. Olha que maravilha. Meus amores, gostaram? Então, como embalar esse ovo? Tem aqueles sacos express? É só você colocar. Você tá vendendo uma banda de ovo, um lado de ovo, uma casca de ovo, cheia de brigadeiros. E pode ser cheia de trufas também. Assim, ó. Não se esquecendo que a casca tem brigadeiro. Então, ele pode ser vendido no mesmo preço do ovo de colher, do ovo trufado. Tá? Esse é 350 gramas, mas vocês viram que eu fiz um de 150 gramas. Desejo pra vocês muito boa sorte. Que Deus as abençoe, os abençoe. E mais, fala pra todo mundo. Vem pro nosso canal. A gente precisa crescer. A gente precisa estar cada dia mais participante aí do YouTube. Diz pras pessoas se inscreverem e acionar o sininho, as notificações. Compartilhe. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.